E aí pessoal, tudo bem com vocês? Signing Play aqui outra vez. E dessa vez galera, eu trago pra vocês uma notícia muito foda. Se você curtiu o meu vídeo de ontem falando sobre o modo multiplayer do Bully, prepara que vem mais novidade foda sobre a Rockstar por aí. Foi confirmado pela Playstation uma versão remasterizada do Red Dead Redemption pra nova geração. Pois é galera, o melhor jogo de Fora Oeste agora vai estar presente na nova geração de consoles. Pra quem não conhece, pra quem já conhece o Red Dead Redemption, eu não preciso nem falar muita coisa né. O jogo é foda, vocês já sabem disso, eu nem preciso falar. Mas é sempre bom ressaltar mais uma vez. O jogo é muito foda. E bom galera, como vocês devem estar acostumados, sempre sai rumor de que o jogo vai sair remasterizado e talalá talalá. Porém, essa vez é uma notícia confirmada. Foi postado no fórum da Playstation como uma confirmação que o jogo vai sair remasterizado e já tem até uma data prevista pro lançamento dele. Segundo a notícia, o jogo tá previsto a chegar ao mercado em março de 2015, pra Playstation 4, Xbox One e PC. Agora, baseado em que a gente pode afirmar que essa notícia é real ou não, ou é só o rumor, como é que a gente pode saber se é real? O Cyberland, que é um grande portal de games lá da gringa, diz que tiveram acesso a uma apresentação a portas fechadas na PAX Prime 2014. Pra quem não conhece, a PAX Prime é um mega evento de games que acontece lá em Seattle. E a edição desse ano, 2014, foi do dia 29 de agosto até 1 de setembro. Acabou de acabar, praticamente. E eles disseram que nessa apresentação a portas fechadas, um dos games que foi mostrado seria uma versão remasterizada do Red Dead Redemption. E o Cyberland, galera, é um grande portal, ele tem uma credibilidade muito foda. Ele não estragaria sua credibilidade com um rumorzinho assim, que não ia trazer muito pra eles, a não ser uma reprovação da Rockstar bem gostosa. E segundo o portal, eles foram instruídos a não comentarem sobre aquela apresentação, porque era algo fechado mesmo, apenas pras empresas de ponta. E entre elas, a Cyberland foi convidada. E depois de um tempo, eles tinham um determinado tempo que eles deveriam ficar calados sobre essa informação. E pelo visto, esse tempo expirou e eles já podem falar sobre o assunto. Mas por enquanto, não tem nenhuma outra informação além dessa. Só lembrando que é uma versão remasterizada pra nova geração. A gente não sabe realmente se vai ter alguma melhoria gráfica, se vai ter uma textura HD agora nesse jogo. A única coisa que a gente sabe é que vai ser uma versão remasterizada. Provavelmente vai ser algo semelhante ao que aconteceu com o GTA San Andreas, que saiu agora pro Xbox 360. Então a gente não tem nenhuma informação se vai sair agora com uma textura HD, ou se vai ser apenas uma remasterização pro Full HD, ou como é que vai funcionar. Agora, se você tava esperando uma nova versão do Red Dead Redemption, com gráficos e textura em HD, uma nova história, mas mantendo a essência do game, você vai adorar a próxima notícia. Além dessa versão remasterizada pra nova geração, saiu um rumor também pela Cyberland, que eles podem estar preparando o Red Dead Redemption 2 pro Playstation 4, Xbox One e PC. O rumor é que essa versão também vai ser lançada em 2015, porém pro final do ano. Como prova desse assunto, um engenheiro sênior da Rockstar, conhecido como Feinstein, revelou que eles estão trabalhando em uma sequência de uma franquia famosa da Rockstar. Então vamos parar pra pensar quais são as franquias mais conhecidas da Rockstar. Temos em primeiro lugar, GTA, que agora saiu GTA 5 em 2013. Temos também Max Payne, que teve a sua última versão lançada em 2012, algo recente também. Então só ficou sobrando pra gente aí, Bully, Red Dead Redemption e Manhunt. Todos esses três jogos são as franquias de maiores sucessos da Rockstar. Porém, entre essas três, a que mais fez sucesso foi a Red Dead Redemption, foi a que o jogo teve mais resposta positiva, vendeu mais e que teve mais aprovação nas críticas. Então, o grande indício é que esse jogo vai sim ser lançado em 2015. Bom, galera, só sei de uma coisa. Tem GTA 5 que vai sair pra PC em janeiro, Bully que vai sair em multiplayer também, vai ter agora aí Red Dead Redemption remasterizado, possivelmente o Red Dead Redemption 2 ano que vem. Cara, é muita coisa foda. A Rockstar, eu não sei como eles estão conseguindo fazer isso, cara. Que empresa fantástica, velho, de coração. Se a edição 2 do Red Dead Redemption vai lançar realmente no final do ano que vem, a gente não sabe, por enquanto é só o rumor que está sendo trabalhado. Porém, a sua versão remasterizada, pelo visto, está sendo comprovada. O pessoal da Playstation postou lá no site deles como uma certeza, não como um rumor. E vamos aguardar então. Só aprendam a separar as coisas, galera. A versão remasterizada está confirmada pela Playstation, e a versão 2 do Red Dead Redemption, por enquanto, é só o rumor. Mas enfim, se sair só a remasterizada, eu acho que a gente já tá no lucro, né, galera? Mano, esse jogo é muito foda, e com certeza se sair a versão remasterizada, eu vou trazer vídeo aqui pra vocês. Não sei se vou fazer uma série sobre ele, mas com certeza eu vou jogar muito aqui com vocês, porque vai ser fantástico, galera. E bom, o que vocês acharam dessa notícia? Eu achei ela fantástica, por isso que eu trouxe aqui pra vocês. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, adiciona um vídeo favorito, e compartilha com todos os seus amigos que você sabe que é fã da Rockstar, e com certeza é fã do Red Dead Redemption, galera. Se você viu pela minha fanpage no Facebook, e pelas fanpages parceiras do canal, volta lá e compartilha o post, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, vocês não têm noção. Curtiu o vídeo, é novo aqui no canal Sending Play, e se inscreva, porque sempre que sai mais vídeos como esse de notícias e muito mais, você pode acompanhar aqui no canal Sending Play, e você pode também curtir a minha fanpage no Facebook, facebook.com.brsendingplay, e me seguir no Twitter, arroba DJ Sunderline, porque ele te ajuda a ficar sabendo aí dos vídeos novos que saem, tem muita coisa bacana lá pra você conferir. E aqui embaixo na descrição, tem o link da minha extensão pro Mozilla Firefox, e pro Google Chrome, que sempre que sai vídeo novo, ela te avisa lá no seu navegador, e você fica sabendo, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aquele abraço, e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON